Fala galera, eu sou o Eder e sejam muito bem-vindos ao Mundo dos Drinks. Hoje eu vou preparar para vocês uma tônica de pêssego. E esse drink é bem interessante porque ele combina o aroma do pêssego com o sabor do limão e o visual do morango. É um drink bem bacana aí. Mas antes de mais nada, para você que não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho, deixe aquele like, porque você vai ajudar muito o canal. E vamos lá, para você fazer esse drink é o seguinte, você vai precisar de vodka de pêssego, tônica, limão siciliano. Aqui tem que ser o limão siciliano, tá? O limão tahiti aqui não fica bacana, tem que ser siciliano. E uns dois morangos também, dá para você fazer de uma boa. Vamos precisar também de um dosador de 50 ml e um copinho de shot que dá de uma boa para você fazer também. E vamos preparar ele numa taça. Então, bora para o preparo. Então, vamos lá pessoal, nós vamos começar colocando o gelo na taça, tá? Vamos mexer a taça. Vamos vir com uma vodka de pêssego, são 50 ml. Nós vamos pegar o meio limão siciliano, aquele limão siciliano lá, nós vamos cortar ele ao meio. E vamos premer direto na taça. Dá aproximadamente 20 ml, tá? Vai depender um pouquinho do seu limão. Feito isso, nós vamos pegar a tônica. E vamos completar 120 ml aproximadamente. Completou com a tônica, a gente faz o seguinte. Pega o limão e o morango. Da outra metade do limão siciliano que sobrou, você vai tirar uma fatia e aqueles morangos nós vamos picar. E aí a gente coloca dentro do drink, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, coloca primeiro o morango. Dá uma misturada. E aí a fatia de limão siciliano. Dá mais uma misturada também, tá? Após isso daí, nós vamos colocar um enfeite no copo. E tá pronto o drink. E é isso aí galera, essa daqui é a tônica de pêssego. Como vocês viram, é um drink de preparo rápido e tem um visual bem bacana também. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ativa o sininho e deixa aquele like pra ajudar o canal. E saúde a todos! E se você ainda não é inscrito aqui no canal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal.